Fala rapaziada, Cris aqui mais uma vez para mais um vídeo, dessa vez estamos aqui em Red Dead Redemption 2 novamente E dessa vez eu vou fazer uma caçada diferente galera, eu vou dar uma caçadinha utilizando apenas o laço Vou pegar ele aqui ó, o laço e a faca, a caçadinha raiz Você tá doido de chegar só aqui no bichão, puxar pelo pescoço e meter ele a facada Se você gosta de Red Dead, dá o seu like no vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito Se você já é inscrito, taca o seu laço no like, tanca a vinheta e já voltamos Rapaziada, vistei uns porcos aqui, eu nem sei se tem como pegar porco, mas vai tentar ir para a saúde do porco também Oxi, vai debochando, que caça rapaz Aqui tem porco, ó Vem cá porco É difícil velho, o porco é pequeno Peguei o porco, peguei o porco Vem, 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 não vai me matar não, vai me matar não diabo Ó, já vai tomar uma facadona Respeita, respeita, matamos o porco aqui Você tá doido, vamos esfolar o porco agora né galera Já que matamos, vamos abrir ele no meio Você tá doido rapaz, aí ó, já vamos levar uma pele de porco já, de javali Ó que bonitão que o bicho é, mas não tem como levar ele e a pele né Então vamos levar só essa pele aqui Vou vender em algum lugar e depois a gente procura outro bicho Você não pode coletar todas as partes, beleza É só essa mesmo irmão Opa, joguei, joguei fora Pera aí, não vamos desperdiçar não, vamos desperdiçar não Vou pegar ela Aqui ó Esqueci de apertar o botão pra tacar ela na cela do cavalo aqui ó Agora sim ó, jogamos a pele dele Vamos juntando pele de bicho aqui E vamos ver qual outro bicho a gente consegue pegar só na facadinha Vai debochando O porquinho vai ficar ali né Quem passar aí vai pegar ele Seja humano, seja bicho, vai fazer bom proveito dele Vamos descer aqui, vamos atrás de outro bicho diferenciado Pra nós pegar só na faca e no laço Ó, tem outro porco aqui ó Chega aí porco Vamos conversar jovem, ô louco, ô louco Dibro, dibro Ah não, o porco está me tirando, porco Peguei Calma, calma, easy rapaz Easy, easy, easy Facadinha Pra largar a mão desse porco Aí ó, tombamos ele Vamos esfolar também e pegar a pele do bichão Depois a gente vai vender tudo Ó Só abrir na barrigada Puxa daqui, puxa de lá Ficou só os bacon Mas é até pecado deixar esse bacon aí né mano Bagulho tão gostoso Nós estamos levando só a pele Mas dá nada não né Jogo é jogo, vídeo é vídeo Bacon é bacon Bora levar Vamos guardar a pele dele aqui também Subir no alazão e vamos procurar outro bicho Queria achar uns viado-mulo Antilo-capra Antilo-capra é rápido pra caramba Não achar ela e tentar matar também Bora lá Parte mais louca desse jogo Qual que é bonito né galera Você esquece até de caçar os bichos O jogo é tão bonito Que você simplesmente fica olhando a paisagem Isso que eu jogo longe de estar no Utreme Já é bonito desse jeito Mas vamos parar de olhar se o jogo é bonito ou não Vamos caçar bicho Galera, eu tô avistando ali uns viados ó Vou tentar pegar Mas acho que são fêmeas de calda branca Deixa eu pegar meu laço aqui Pelo menos parece fêmea de calda branca né De longe parecia Vamos ver de perto Vamos nessa aqui que tá mais apetitosa pro laço Opa, deu um dibraldo na gente Uhuhu Respeita o Beto Carreiro Puxa, puxa, não pegou? Como assim? Forta aqui, diabo Morta aqui, não é que não rapaz Achei que eu tinha pego você Você só parou porque levou um tropeço ali Foi mal Vai doer, mas vai ser rápido Aê Vamos, vamos, vamos esfolar ela aqui agora né O que que é isso não rapaz? Esfolar ela velho Você é doido? Tá morta já? Você vai pegar uma arma pra quê? Vamos lá, vamos abrir o bichão aqui ó Já abrimos Puxa daqui, puxa de lá Arranca tudo Já era aí ó Couro de viado Esse aqui tá ruim né Mas vamos levar do mesmo jeito Vamos desperdiçar Estamos desperdiçando a carne já Vamos colocar aqui Só juntando os couro Depois né Acha alguma vendina E vende isso aí Bora Desculpa aí viado Estamos fazendo vídeo aí Eu sei que você tava de boa Mas eu precisei matar o C Queria matar um macho peludo Mas não tinha Ó o cara ali Tá caçando também Tá vindo com um bicho De lá pra cá ó Vamos ver se nós temos A mesma sorte dele O trem tá passando Rapaziada Tem umas antilocapa lá embaixo ó Vou tentar chegar lá E pegar no laço Vamos ver se vai dar bom Já vou deixar o laço No jeito aqui Vamos chegar ali Deixa eu ver se dá pra descer aqui Sem capotar né Porque esse jogo aqui Se tem uma coisa que eu consigo aqui É capotar de cavalo Aí vamos chegar na maciota ali Por aqui acho que vai dar bom Já saíram no mundo? Será? Não Tão querendo sair Já me perceberam já Ó lá Essa de trás aqui Tá apetitosa O chifrão Peguei Peguei Puxa pra cá Não cavalo Ô cavalo Vai atravessar o rolê Vamos puxa 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 Calma Calma Facadinha no bucho Aê Boiou Boiou Será que não dá Dá pra esfolar ela aqui dentro ainda? Nem sei se dá pra esfolar ela aqui dentro Acho que não vai dar não hein Acho que não ia perder o antilocapra Ai 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 Olha o outro ali Correndo dando zerinho Será que dá pra laçar ela morta? Aí Debocha Vamos puxar ela aqui ó Vem pra nós Vem, 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 vem Vamos esfolar o C sim É rapaz Eu não sabia que dava pra laçar o bicho morto não Mas laçamos Aí ó Agora né Consegue esfolar Ihu Mano Olha o detalhe do jogo Você arrasta o bicho Fica ali na lama Ou a marca do bicho Meu Deus do céu É muita perfeição pra um jogo só Esfolado com sucesso Conseguimos aí ó Pele de antilocapra americano Veio o chifre junto ali que eu vi Uma pele boa Boa E agora? Cadê meu cavalo? Eu não lembro o botão que chama o cavalo Mas tudo bem Daqui a pouco não ia achar ele Ah lembrei É o H Olha ele chegando aqui ó Vamos guardar uma pele aí jovem Vamos ganhar pra fazer dinheiro né Tô pobre nesse jogo aqui Guarda a pele aí De antilocapra americana Vamos montar nele E ali na frente já tem umas outras ali Que pode ser que não pegue também Vamos lá Estão desafiando nós Estão ali como quem não quer nada Tipo Ah esse cara não é capaz de laçar a gente Vamos ver então Ele tá no veneno do laço aqui Opa tem um bicho aqui Chifrudo Aí Uh Errei Vamos buscar ele O que que é isso aqui? Isso aqui é um viado né mano Vamos ver se não ele pega ele Ô louco Toma esse dibraldo Ah não Tá tirando nós do cérebro Vamos ter que pegar ele É questão de honra agora O cavalo tá quase morrendo já Coitado Ah bicho Você tá me tirando bicho O viadão tá me tirando Oi E aí Seu laço é teleguiado Ah Tá tirando nós cavalo Vamos pegar ele lá Antes você morrer Você tá cansado Eu sei que você tá cansado Mas vamos tentar cara Persiste aí Olha lá na frente ó Volta aqui misera Ele vai correr pra água Ele vai correr pra água Peguei 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 Debocha Calma Calma Easy 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 Tome Deu trabalho Mas pegamos esse aqui No The Hunter Dava diamante Easy Ó Vai debochando Vamos esfolar ele também Deu uns dibraldo em mim Nervoso mano Ó Será que vai arrancar o chifre dele também O chifrão dele dá pra fazer uns facão da hora né É arrancou o chifre também ó Pele de cervo perfeita Muito bom Muito bom cavalo Ó Esse aqui se pá dá um dinheirinho pra nós Nem sei se assim forma dinheiro no jogo Mas É que joga no chão não louco Não 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 O que você tá fazendo jovem Não é assim que funciona não Desce aí Pega a pele aí no chão aí Aê Foi tão difícil Agora você pode montar no cavalo Pô Agora vamos atrás de mais um bicho aí Vai debochando Eu tenho que comprar umas comidas também Uns negócios pra vida Porque eu tô só o pó da rabiola Mas tá bom Esquema não é caçar bicho Tá rapaziada chegando aí Vamos passar como que não quer nada Opa Bom Ué Tá atiração irmão Vai ficar com a minha cara louco Nós já arrumamos a teta Eu laço o senhor já Oxi Olha os malucos passando com a arma na mão Aí Eu tô arrumando o treto Esses vagabundos Opa Caralho Tá me tirando Tiozão Opa Oxi 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 Toma aí também Lixo Oxi Oi rapaziada Tô aqui de boa Caçando meus bons Viadão Os malucos chegam pra tretar comigo Pera aí Pera aí Pera aí Olha pra mim Olha pra mim Pronto Não tem mais pé E não tem mais velório Lixo Trombou no meu cavalo Ainda bem dar uma de louco Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que os caras vão denunciar nós Tô só caçando de boa aqui Mano Como assim? Oxi Tem que respeitar nós Rapaz E aí Seu rapaz Bom Queria vender uns negócios Tem pele de humano ali Vou esfolar ele depois também Vamos conversar com ele aqui Vamos lá Vender Vamos ver o que nós temos Pra vender pra ele Aqui as peles Tem umas peles ruins Pra cacete Tem umas peles de outros bichos Que eu já cacei também Coro de javali Perfeito aqui Bão Olha os chifres aqui também Se o senhor quiser também Pode comprar Deixa eu ver Que mais que eu tenho senhor Eu acho que é só isso Opa Tem isso aqui O que é isso aqui? Garra de urso O que é isso aqui? Presa de javali Tem duas aqui também Faça bom proveito O que é isso aqui? Isca Não, isso que a gente não quer vender não Valeu aí jovem Tamo junto Se você quiser um humano Tem um ser humano morto ali do lado Beleza? Vou continuar minha caçada aqui Suavão Nós que voa louco Não tô entendendo nada O que você tá falando Bora Galera achei mais um antilocar Pra lá embaixo Vamos pegar o nosso Queridíssimo laço E vamos descer ali Ver se a gente tem sucesso Nesse aqui também O viadão deu trabalho Olha já saiu vazada Já cara Como assim? Será que tem como Descer por aqui Se descer por aqui É sucesso Nossa Tem uma grande aqui É um viadão Aqui ó Grandão Já vamos abandonar Antilocapra de novo Vamos pra cima desse viadão Vai correr pra água Miserável Será que o cavalo atravessa aqui? Pegou? Pegou? Estamos um pouco bom no laço Vem cá Vem Venha Venha Tem um pato morto ali O que é isso aqui? Vem Vem pra cá Diabo Rapaz Não vai dar pra medir força Com esse bicho aqui não Na moral Vem 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 Não Não quer Foi mal Sorte Eu aí Tá brincando Tá brincando Queria matar você não Rapaz Invertido Do viadão Ali Vamos sair daqui Que não é Tá só o pó da rabiola Tomar uns tônico aqui Vou ver se eu tenho Nem sei se eu tenho uns bagulho aqui Cê é louco O viadão Simplesmente refutou a gente Galera Vamos lá pra frente Lá talvez Tem um bicho mais fácil Esse aqui é lazarento Deixa eu ver Aquele lá O que que é Acho que é Antilocapra Que passou a correr Naquela hora É Tem duas Antilocaprinhas ali Vamos pegar o O laço e partir pra lá Deixa eu ver Já vamos começar correndo Já que eles são meio arisco Só vai Pegou Pegou Easy Esse foi easy Puxa 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 Mete a faca Mete a faca Brinca não Arthurzinho Brinca não Meu Deus Tô com a câmera Tô invertida aqui Aí Tami Já temos agora Um chifre E uma pele De Antilocaprinhas Só filetando E a faca Tá bem afiada Rapaziada Se você quiser Uma faca boa Igual essa A gente vende Fala com nós Bora levar Pro cavalo Olha Tô até manco Ali Arthurzinho Tá manco Aí Vamos ver Vamos ver se a gente Acha outro bicho Diferenciado Eu queria um bicho Que eu ainda não peguei Mas vai ser difícil de achar Principalmente nessa Nessa parte do mapa Que eu tô aqui Aparece basicamente Uns bichos parecidos Mas vamos ver Vamos ver se a gente Atravessa pra lá E se vai dar bom Vamos tentar Olha os patos Como é que vão Podia dar pra lá Sapatos Já pensou? Mas aí seria Muita loucura Né mano Tava ficando a noite Já dormi um sono Mas vou desmontar o O acampamento aqui Pra caçar de manhã Né mano Caçar a noite Tava tenso Achei um viadão Lá tomei um lé Dele sumiu No mato Não vi mais Vou tentar matar Mais um bicho Agora de manhãzinha Manhãzinha Os bichos devem Estar com fome Não vai trombar Um ou outro Aqui na reta Certeza Esse jogo Tem muito bicho Pulou Aí eu confio Aí ó Já achei Um antilo capra Logo de frente Com a gente Aqui ó Só bora Bora Chegando Tô chegando Já vamos chegar Lassando Ó Cara Mas o bicho É muito rápido Né velho Não tem como Não é isso E na vida real Esse bicho aqui É o segundo Bicho mais rápido Do mundo Tá Na corrida Ninguém pega ele Não Só a cheetah Nossa senhora Ele tá correndo E não para Ele rasgou Tudo o mato No peito E aí apareceu Um monte de bicho Agora eu não sei Qual que eu tava Atrás Vou matar qualquer um Tô tacando Lá só esmo O que pegar Pegou Tentar pegar Esse da frente Aqui Cadê ele Vamos lá Cavalo Vamos lá Cavalo Nossa Cavalo Cavalo do céu Para que senão ele morre É Esse aqui não é Perdeu Seu caia aí É morte Já mata o cavalo Não tem outro cavalo Se lasca tudo Vamos sair então Vamos refutado Pelo viadão Agora refutado Pelo antilo capra Vamos por aqui Eu tô seguindo Nesse caminho aqui Vai ter bicho bom Eu juro que eu tô com vontade De roubar as ovelhas Desse cara aqui Só uma pra ver Mas daí ele Ia me socar bala Olha Tem um cachorro junto Véi Olá Debocha Da Dalesce Ah não Só em respeito ao doguinho Não vamos nem zoar o trampo Do cara aí mano Doguinho God Boa doguinho Trabalhando aí Enquanto eu Vagabundo Tô tentando roubar Bicho do seis aí Peste Té desculpa doguinho Opa Bicho correndo ali em cima Tinha nem visto Agora que ele correu Eu vi Bora pra cima dele Vamos chegar lá com tudo Parece um antilo capra Só que branca Então vamos pra cima Não é um viadão Eu acho Nossa Tô tomando um baile do laço Ai Corre 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 Eu sou muito ruim nesse laço Tá galera Vocês não reparam não Vocês estão vendo né Peguei Ah Friagem Pegamos senhor E ele é forte hein Já vou com o dedo no F aqui Que encostar Já vai matar Tá pistola Tá pistola Calma Calma Vai ser uma só Você não vai nem sentir Só o golpe de misericórdia Ele é mais claro Que o normal Vamos Recolher a pele dele Só abrir o O bucho do garoto Essa faca dele Não perde o corte Também nunca E essa faca É um modelo boa Se eu não me engano Guardou a faca Pegou aqui Catou galhada Bora Pele de cervo ruim Ô louco Tão bonita A cor diferenciada É ruim Mas tá beleza Vamos guardar aqui no cavalo Depois né Passa lá no armadilho Calma aí jovem Chega pra você gritar não Depois né Passa lá no armadilheiro E vende Deixa eu montar nele aqui Vou continuar dando Meu rolê aqui Rapaziada Se você gostou do vídeo Já dá o seu like Se você quer ver mais vídeos Aqui no Red Dead Fala um tema Pra gente caçar É um bicho Pra gente caçar Eu sei que vocês vão mandar Eu caçar crocodilo Pantera Bicho que mata Mas tudo bem Caso vocês gostem do jogo E queira ver uma caçadinha De um bicho diferenciado Fala pra gente Esse jogo tem várias maneiras De se jogar E eu tô jogando ele Mais no sentido De caçar bichos e tal Tô no meio Ainda falta bastante Das missões E depois eu vou começar A jogar um online Mas se vocês quiserem Ver um jogo focado Bem caçado Me fala um bicho bom Pra caçar aqui Que eu vou penar pra caçar Deixa aí nos comentários Quem sabe o próximo Não é sobre ele Beleza? Se assistiu até aqui Muito obrigado Se deixou o like É humilde demais A gente se vê Numa próxima Valeu, falou, abraço Tchau Tchau